Vamos com o Alfredo novamente, o Alfredo já tá lá com o pessoal do Corpo de Bombeiros, gente, porque neste final de semana, olha que notícia triste, lamentável, gente, uma oficina mecânica foi incendiada, Alfredo, conta pra gente esse caso com você, Alfredo. Ana, madrugada de domingo, correria não só no setor policial, mas também para os militares do Corpo de Bombeiros, que além dos acidentes, foram pegos aí com esse incêndio de grandes proporções e também devido ao risco, já que era uma oficina mecânica com veículos lá dentro, com combustível no tanque, vários produtos inflamáveis e, é claro, com fumaças tóxicas e que mobilizou aí a guarnição durante aproximadamente uma hora nessa madrugada de domingo. E pra falar um pouquinho dessa ocorrência, vamos conversar com o Tenente Wesley, que vai explicar um pouquinho pra gente como foi a sua ocorrência. Tenente, primeiramente, bom dia. Ocorrência é essa pagada para o 193 de um incêndio de grandes proporções e que demandou aí um grande efetivo do Corpo de Bombeiros e um esforço, além daquele esperado para aquela situação, não é? Bom dia. Na madrugada, de sábado para domingo, nós fomos acionados para atender esse incêndio, era numa oficina mecânica, um incêndio de grandes proporções, havia muitos veículos dentro da edificação e tinha risco de passar o incêndio para outras edificações vizinhas. Então, tinha essa preocupação de fazer, além do combate a incêndio da própria oficina, tinha a nossa preocupação de que o incêndio não passasse para as edificações vizinhas, que era uma edificação grande lá e que a única separação entre elas era somente a parede da edificação. Mas a gente conseguiu fazer a extinção do incêndio e resguardar a edificação vizinha para que não fosse atingida. Tenente, eu estava lá, presenciei pessoalmente o trabalho e esforço dos militares no momento e também aquela dificuldade, porque por várias vezes os veículos precisaram reabastecer os tanques e aquela demanda de hidrantes em pontos específicos entre as lagoas. Isso. Nós utilizamos quatro viaturas e o consumo de água foi muito grande, a carga de incêndio no local era muito grande. Como foi dito, eram veículos e cada veículo tinha seu tanque de combustível, então a carga de incêndio, além de ser grande, eles estavam muito aglomerados. Então, houve a necessidade do uso de muita água. Nós utilizamos cerca de 50 mil litros de água e cada caminhão nosso tem uma capacidade de aproximadamente 7 mil. Então, houve a necessidade de fazer o abastecimento por várias vezes cada caminhão de combate a incêndio. Tenente, como não houve feridos, os funcionários que estavam ali chegaram a passar para a equipe do Corpo de Bombeiros as principais causas que poderiam ter motivado esse incêndio? Não, eles chegaram depois, mas não houve essa informação. Então, fica a cargo da perícia, da Polícia Civil, essa investigação para determinar as causas do incêndio. Na experiência que o senhor tem desses prédios locais confinados, aglomerados com produtos, temos aí uma época que, por mais que voltou a chover, ainda continua seco por conta da baixa umidade, chove e rapidamente seca. Temos aí os incêndios florestais que acabam também demandando o esforço do Corpo de Bombeiros. O conselho que o senhor poderia dar para quem está nos acompanhando nesse momento, seja ele a pessoa civil, como também o comerciante, para que possa se precaver? Nesse caso específico, o comerciante tem que estar regularizado junto ao Corpo de Bombeiros. Ou seja, a edificação dele tem que estar certificada. Ela tem que conter todos os requisitos mínimos necessários para a segurança no combate a incêndio, ou seja, seus extintores, sua iluminação de emergência, a sua inspeção elétrica. Essa é importante, uma das causas principais em incêndio em edificações, principalmente comerciais e industriais, são demandadas por curto-circuitos, instalações elétricas mal projetadas. E a certificação desses locais, ela exige que essas instalações elétricas estejam adequadas de acordo com a norma. Tenente, muito obrigado. E é claro, um ótimo plantão para o senhor, para todos aqui no Corpo de Bombeiros. E fica aquele alerta também para as pessoas em casa que têm a parte elétrica, tomar cuidado. Isso, nas residências também, né? Isso cabe também às residências. Então, observar sempre as instalações elétricas, não fazer uso de extensões inadequadas, mas o uso daqueles famosos T's, né? Então, isso tudo ocasiona sobrecarga. Então, fica essa dica aí, né? Esse cuidado. E não é só as indústrias e o comércio, mas sim as residências também. Os proprietários têm que tomar esses cuidados. É, Ana. Foi um trabalho árduo para os militares. Aproximadamente uma hora de trabalho pesado. Risco de desabamento das paredes daquele prédio. Risco de explosão dos veículos que estavam com combustível nos tanques. A fumaça alta, densa, tóxica. E fica o alerta. No momento, várias pessoas estavam ali tentando fotografar, registrar o momento, sem se preocupar com o perigo de uma explosão, atingi-los voando algum pedaço ali de produto metálico, vidro, que pudesse causar um corte, um ferimento mais grave. E fica o alerta para aqueles que, numa situação dessa, vai ligar para o corpo de bombeiros, está vendo a situação, passar o máximo de informações possível para que os militares possam ir preparados para aquela situação. E a outra é manter distância, fiação elétrica, nunca ficar perto, ou então, numa situação dessa, ficar o mais distante possível para evitar ser atingido por conta de estilhaço em caso de explosão, Ana. Exatamente, né, Alfredo? A gente lamenta muito esta ocorrência, esta situação. Tomara que o proprietário tenha seguro lá do local, porque imagine o prejuízo para o proprietário. Não é fácil, não. Forças aí, né, para o dono desta oficina. E que ele consiga restabelecer o seu estabelecimento comercial. Alfredo, já que a gente está falando aí de acidentes, né, neste final de semana também, para a gente fechar as ocorrências, nós tivemos mais um acidente numa rodovia aqui em Três Lagoas? Isso, Ana. Foi aqui pertinho, na BR-158. O corpo de bombeiros atendeu. Felizmente, não tivemos vítimas nesse acidente. Foi no final da noite de ontem, aonde uma carreta que estava estacionada às margens da BR-158, esperando a oportunidade para fazer a manobra de retorno, acabou fazendo esta conversão à esquerda, no meio da rodovia. Motorista esse que não preferiu descer até a rotatória, no cruzamento com a Avenida Filinto Miller, acabou atravessando a rodovia e foi atingido por um carro, um veículo blazer, aonde o motorista do carro não conseguiu frear a tempo. O corpo de bombeiros foi chamado, não havendo vítimas, deslocou e ficou a cargo da Polícia Rodoviária Federal, a qual registrou o boletim de ocorrência por danos e também ali por algumas ocorrências de trânsito, já que vários estavam ali naquela situação, né? O motorista fez uma manobra que não podia e o veículo da caminhonete colidiu porque estava com velocidade acima. Já que naquele período, por mais que seja uma rodovia, e muitos acreditam, por não ter muitas casas em voltas, ser uma rodovia normal, ali a velocidade seria de 40 até 50 por hora, já que é perímetro urbano, após a rotatória do Jardim Montanini, que a velocidade volta a subir. E então ficou a cargo da Polícia Civil investigar de quem foi o erro, quem cometeu esse erro, e fazer aí o boletim de ocorrência para que ambos busquem na Justiça o ressarcimento conforme acharem melhor, Ana.